Música Na procura da balada eu batendo perna Vou bem longe com você batendo perna Até nos verem na TV batendo perna Curtição Fala galera do batendo perna Tudo bem com vocês? Começando mais um programa E tá muito legal, viu? Queria que vocês ficassem até o final A gente já tá na gravação do DVD de Robinho Paiva Mas antes disso tem um outro evento muito bacana Que eu quero que vocês confiram comigo Fernandinho na praia, saiu da praia do meio Foi pra Octos e fez um evento muito bacana E o batendo perna foi lá com exclusividade Fernandinho na praia aqui no batendo perna É isso aí galerinha do batendo perna Já chegamos na cervejaria Octos Dessa vez pra privilegiar Fernandinho vai à praia Um grande evento que acontece lá na praia de Miami Já há cinco anos Grandes edições Outra edição foi mais de 10 mil pessoas ali na praia Evento que era gratuito Hoje um evento bem legal Arrebentando aqui na cervejaria Octos E aí soube da história aí Que começou esse evento A galera tomando uma cervejinha E hoje a galera tá aqui Fazendo a festa numa cervejaria Que história bacana Fernandinho vai à praia Que a boquinha vai bater um papo com ele Pra saber dessa história Várias atrações Tem preto no branco Ainda tem sax de house Bandas de fora Então acompanhem comigo Invasão do batendo perna A Fernandinho na praia Dessa vez Na cervejaria Octos Fernandinho Você tá bem meu irmão Que isso rapaz Você que tá bem demais Depois de cinco anos de evento Primeira vez que o batendo perna Consegue chegar pra um grande evento seu A gente já foi convidado pra outro Lá em Miami Lotado A galera falava demais Porque quem faz sucesso incomoda A galera tem que arranjar algum probleminha E hoje A gente vai fazer com fé em Deus A gente vai caminhando E os críticos Eu peço que se juntem a mim Porque eu tenho muita fé Vocês vão ficar bem também com a gente Mas é isso que eu vim mostrar hoje Pra galera ver que Não importa onde você vai fazer seu evento Hoje, cinco anos depois Lotando a Octos Com várias atrações Daqui a pouco você sobe ao palco Como é que tá o coração, Fernandinho? Deve tá Saltitante de alegria, né moleque? Juninho Eu tô grato demais Eu sou grato E eu estou grato A parceria que eu fiz juntamente Com meu irmão Taufique É um cara que eu conheço de muito tempo E eu sabia que No primeiro momento Que eu fechasse o martelo com ele A parceria A sociedade Juntamente com o Mero também Que Mero é meu irmão Que tá no Rio de Janeiro Eu sabia que ia dar certo E cada passo Do Fernandinho na Praia Desde 2019 pra cá É uma realização de um sonho, cara É muito bom Como é que foi essa loucura? Todo artista gosta de tocar em palco Fazer seu show Agora você fazer seu próprio evento Num local que ninguém fazia Arriscando Como é que foi essa ideia Esse dia de ano? 11 anos já Que eu sou músico Há 11 anos Há 11 anos E simplesmente Em 2019 Chamei um amigo meu Vamos fazer um samba na praia E precisamos Fazer uma resenha e tomar cerveja Simplesmente De 2019 pra cá Ano após ano foi crescendo Veio a pandemia de 2019 Pra 2020 ali 2021 voltamos E há mais ou menos Uns 4, 5 meses atrás Colocamos 15 mil pessoas Em Miami E hoje estamos aqui na Octos Pra poder colocar a cerejinha No bolo Com a devida proporção Das palavras Começaram com a cervejinha E hoje estão na cervejaria É a brincadeira do Fernandinho E a cervejaria Octos É sacana É brincadeira A cervejaria Octos É um ambiente lindo E que combina Porque é literalmente Pai na areia Você desceu aqui Tá na areia Então É bom demais Receber vocês aqui Essa energia gostosa Do Batalha no Perno Que eu acompanho dele de moleque Só pra me chamar de velho Né lá vai Fernandinho Porque ele tá um pouquinho Ele tá um pouquinho grisalho Mas isso aí é normal É só pra não Podia pintar Fazer igual Não mas deixar assim Tem que ser diferenciado Né Fernandinho Igual você Esse cabelo style também Mas daqui a pouquinho Vai pra cima do palco também Fala em cabelo Eu tenho um presente Pra vocês dois O cameraman E pro geninho Segura aí Lá vem Deve ser pra comer O cabelo feio da gente Quer ver? Pode ser isso Porque Fernandinho Arrebentando Esse evento Vocês vão ver Na prática como funciona Eu vou fazer questão De ir lá embaixo Dois bonéis aqui Pro Batendo Pé Você tá dizendo Que a cabeça da gente é feia Que o nosso cabelo tá malamanhado Só pra você tá Com esse cabelo style aí Tá bonitinho Mas é porque você sabe Eu não posso usar o boné Tem que dar pra alguém Que possa usar Fernandinho Obrigado pelo carinho Vou mostrar pra galera Como é a sua energia Em cima do palco Daqui a pouco você tá no palco Vamo Daqui a pouquinho Mais ou menos umas 7h30 7h40 Estamos lá Vê esse bonitão aí Por favor Manda um beijo Pra galera do Batendo Pé Que também ele acompanha muito E ó Sempre que tiver um evento No próximo Fernandinho na praia Venha que você vai ser Muito bem recebido Fernandinho Sucesso que vem no sexto Sétimo, oitavo Batendo Pé Obrigado pela oportunidade De estar aqui com a gente Tá Gratidão demais Obrigado pelo presente Fernandinho na praia Da cerveja Pra cervejaria Segura, segura, segura Bota na cabeça Agora não venha Que batia que essa banda aqui Já é sócia da gente Vem lá galera na boca Preto no branco Vem lá galera Preto no branco No palco Aqui de Fernandinho Na praia Arrebentando É samba É pagode É qualidade Do RN Em cima do palco Preto no branco Já tá rolando hein Fernandinho já tá no palco Cinco anos de evento E a galera veio Pra curtir muito Aqui na cervejaria Olha como ele montou O circuito aqui Todo mundo Fazendo essa roda De samba Muito especial No meio da cervejaria Cinco anos de Fernandinho Vai na praia Desta vez Aportou Na cervejaria Um evento Muito arrebentando Olha que tá aí Aniversário De Fernandinho Sucesso Sucesso Fernandinho na praia Coelho no batido Perde especial Se eu já vou ser O que há de verão A minha companhia Vai nos sentir só Só não tem um mar Dois anos pra viajar Mas a gente se prender Vem, vem, vem Vida 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 Proé Manos de Música Finalizando essa cobertura, agradeço a galera do palco que colocou luz para a gente poder gravar também, trabalhando e a gente também. Então obrigado pelo carinho com Batendo Perna em todo um grande evento. Se você quiser contratar o Batendo Perna, você pode contratar para a gente fazer uma cobertura no seu evento, fazer um ao vivo no seu grande evento. Então entra na rede social do Batendo Perna, manda um alô para a gente, a produção vai entrar em contato com vocês. E quem sabe seu programa, sua resenha, seu evento não está aqui no Batendo Perna. Então para vocês, finalizando o Fernandinho na Praia, e agora? Para onde será que o Batendo Perna vai? Chama! Pagodinho, Fernandinho na Praia! Eita, que evento bacana, Fernandinho, obrigado pelo carinho de sempre. Sempre que tiver um evento bacana desse, convido o Batendo Perna, que a gente vai lá mostrar a categoria de bandas e músicos locais. Muito legal, né? E se você quer saber um pouco mais, próximo do blog tem Robinho Paiva, gravação do DVD, vários convidados, ficou muito bacana. Eu queria, antes disso, antes de ir para o intervalo comercial, agradecer aos nossos parceiros, que estão sempre dando aquela força para o Batendo Perna. A Rede Mais, que é nosso parceiro aí de uma vida, tem feito várias vezes com o Batendo Perna, inclusive essa semana que vem agora, já tem a invasão, a primeira invasão do Batendo Perna, as casas aí. Se você tiver marcas, né? Consumir marcas que o Batendo Perna divulga com a galera da Rede Mais, você vai concorrer a prêmios especiais. Então fica ligado. E a Rede Mais, o grande e bom vizinho do Batendo Perna, 30 lojas espalhadas pelo nosso querido Estado do Rio Grande do Norte, algumas gravações que a gente está fazendo também na Rede Mais. Fica ligado, segue a rede social do Batendo Perna, segue o apresentador que vos fala, é arroba Juninho Underline BP e também Rede Mais RN, tem promoções especiais, quem sabe você não ganhe um voucher de 300 conto aí, que eu vou deixar escondido em alguns locais da cidade. Então fica ligado, Rede Mais, beijão, obrigado pelo carinho. A gente vai para o intervalo comercial, faturar, vai para o comercial, mas não sai daí não, no próximo bloco tem gravação especial, bastidores, muita resenha com Robinho Paiva, gravação do DVD especial na melhor quarta-feira do mundo. Todo mundo tá, tá no bom vizinho, é a Rede Mais, que arrasa no precinho, tem oferta todo dia e muita variedade, e o cast mais, que é o plug de vantagem, tá, 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 tá no precinho, só na Rede Mais, você enche o carrinho. Tá legal, tá legal! Ei, meu, gente, chega a ver! É carrinho cheio, papai! Tá na Rede Mais, tá no precinho! Segundo bloco de Batendo Perna, tá muito bacana, hein? Invasão ao DVD de Robinho Paiva, exclusividade do Batendo Perna, apoiando sempre a cultura potiguar, música local, é no Batendo Perna. Então fica ligado, gravação especial do DVD de Robinho e o Batendo Perna tava por aqui, claro. Fica aí, mas antes disso, agradeço mais uma vez aos nossos parceiros. Dessa vez aqueles parceiros que estão sempre com a gente, meus amigos da Senha Etiqueta, deixando a gente sempre elegante nos nossos eventos, ou seja numa viagem, ou seja por aqui pelo estado também. Obrigado, Senha Etiqueta, pelo carinho de sempre! E agradecendo também, meus amigos do Natal Shopping lá, pessoal da Baritec, deixando o Batendo Perna mais cerado ainda, rumo aos 50 anos, hein? Fiz 49 agora, esse ano agora de 49 até os 50, né? Começou agora em setembro, treinamento especial pra quando chegar com 50 anos no melhor corpo e na melhor saúde da minha vida. Venha comigo, acompanha também o Batendo Perna Saúde em 2024, 2025. Fica ligado aí, hein? Baritec é um dos parceiros também da gente nesse evento aí de saúde. Agradecer também, meus amigos do Caicoense, lá no Natal Shopping, a gente às vezes tá na correria do dia a dia, quer consumir uma comida boa, de um preço bacana e de uma qualidade espetacular. Natal Shopping Caicoense, culinária regional muito bacana, hein? E claro, meus amigos da H2, sempre dando um trato nos nossos veículos, porque vocês sabem, né? Maresia, esse tempo doido de Natal, sol e chuva, então fica ligado, tem sempre uma proteção especial H2, preço especial, se você falar que é cliente e parceiro do Batendo Perna, tá fechado? Agora sim, gravação especial do meu amigo Robinho Paiva! Muito legal o DVD especial e a gente veio cobrir especialmente pra você. Invasão ao camarim de Robson Paiva, todos os bastidores que vocês vão ver no Batendo Perna, ele tá prestes a subir no palco, ainda tá sem a roupa que vai subir pra o show, mas aqui os bastidores, a galera da equipe dele fazendo todo o trabalho, boa noite gente, boa noite gente, bom trabalho, tudo que vai rolar no show, os caras já estão tudo programados, e eles estão por ali, alguns convidados também, Robinho! Eita! É assim, é assim, né? Eita, o amor! Robson Paiva, tem convidados também por aqui, já tem participações. Maravilhosa aqui, Gisele Alves. Hoje o negócio aqui tá diferenciado, viu, rapaz? Participação mais que especial, né? Tem que ser com esse lindo, esse querido, que a gente tem uma história de amor de muitos anos, e eu tô muito feliz e honrada pelo convite hoje com ele. Lá vem fofoca, né? Dá um negócio, dá um negócio, sério. Eu já gravei dois a três projetos, e toda vez que eu gravo um projeto eu mando uma mensagem pra Gisele. E digo assim, Gisele, eu ainda vou gravar com você, porque eu sinto que tudo na vida tem um momento. E a primeira pessoa que eu convidei pra esse projeto foi ela. E ela disse o quê? Tô dentro, não preciso nem responder mais nada. Mentira, ela disse a pita, rapariga, que eu tô chegando. Esse é o clima que vocês vão vendo na gravação do David e Robinho, mas é isso, realizando mais um sonho, mais um projeto. A gente falou no podcast de algumas coisas que acontecem na vida, e isso é mais um sonho, mais um filho que vai crescer. E aí você tem, além da resposta de ter um filho bonito, tem que estudar nas melhores escolas, né? Porque tem várias participações hoje que você tá levando o sarrafo, né? Eu tô tendo esse filho com cinco mulheres maravilhosas, meu filho. Com Gisele Alves, com Valquia da Santa, com o Tete Pessoa, com o Socorro Lima, com o Marquinha, com o Sam e a Maia. Eu tô muito, muito, muito feliz, exatamente. É um time, o repertório tá simplesmente incrível. Vocês já viram a estrutura? Eu tava lá não, quem? Você acha que eu não fui lá não? Eu queria saber se você viu o povo aí já. Não vi, não vi ninguém. Não, você tá, é surpresa como... É surpresa. Eu não vi ninguém, mas assim, uma quarta-feira, nós lançamos o lote, às oito horas da manhã, às onze horas, nós tínhamos encerrado o primeiro lote, em uma quarta-feira. E é por isso que eu mandei colocar no Abadá e eu escrevi assim, é ouro da casa. Prata da casa, não faz milagre não, mas o ouro já fez, né? E tá fazendo, vai continuar fazendo demais. Isso é muito bacana a gente poder mostrar também. Ah, gente, você tá mostrando muita resenha aqui no Estado, você viajava muito mais. Pra que a gente viajava muito mais se tem tudo por aqui, bicho? Então a gente vai viajar nos momentos certos, nos momentos cruciais, mas assim, enquanto tiver música boa, qualidade cultural aqui no RN, não precisa a gente sair por aí, não. E hoje é uma prova viva disso. E vocês vão poder conferir ao vivo o que vai rolar nesse DVD irado de Robinho. Robinho, aí pergunta, Robinho, você toca o quê? Tudo, né, mãe? Eu toco tudo, porque quem tem limite é município. Eu só não canto em inglês, porque eu não fiz wizard. Manha, não me inscreveu aí no negócio, mas o resto... Começa a fazer a tradução. A música que eu gostava de cantar, que era em espanhol, o menos é mais, botou em pagode, né? Coração partiu, você pode inventar aí, Robinho, você pode tudo. Então, mano, mano, muito obrigado por você estar junto aqui comigo na realização desse sonho. Se eu for falar aqui as dificuldades que nós... Que o inimigo levantou pra gente não conseguir isso aqui, mas tem muito amor envolvido aqui. Mas é isso que eu queria, eu não queria que a gente falasse... A gente já falou muito do podcast, se quiser saber um pouco mais da história, pode ir lá no nosso YouTube também, o BPcast, foi com o Robinho, foi muito bacana. Já vou fazer um convite pra você aqui numa segunda-feira que você puder ir lá, tomar uma caninha com a gente, vai ser especialíssimo esse... Ela não bebe. Não, 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 ela só faz os outros bebês, eu tenho até medo disso, porque é um enguio fácil, né? Mas, né, vocês vão ver por que esse rapaz aqui é tão querido por tanta gente, mas, Robinho, eu queria que você agradecesse isso. A gente fala muito, fala muito, fala muito, mas na hora de produzir é complicadíssimo, então é essa hora de você agradecer. A gente vai ver porque você... A categoria musical, a gente já sabe, vai mostrar a categoria física que você colocou no evento, agora agradece a todo mundo, que a gente sabe que é muito complicado fazer um evento sozinho aqui na sala. Mano, se eu fosse... Eu não vou falar em pessoas e empresas que eu tenho tanto medo de errar aqui, mas eu vou dizer uma coisa a você. Deus colocou anjos no meu caminho, isso aqui é fruto de muita gente, muita gente do bem, muita gente que acredita naquilo que eu faço. Numa quarta-feira, isso aqui está lotado, e está lotado porque as pessoas sabem que quando eu vou fazer alguma coisa, eu entrego coisa boa, sabe? E eu acho que nós temos feito isso aos poucos, mostrando que as coisas daqui são boas, né, Gisele? Porque antigamente só se valorizava o que era de fora, só se valorizava a festa grande de fulano de tal que era no Arena, e hoje não. Hoje eles saem para os artistas daqui, para cantar as músicas daqui. Então aproveitem sem moderação a festa de um cara que é daqui. Eu fiquei outra coisa muito feliz aqui, os bastidores, a galera fala muito, né, e a música do RN tem crescido bastante. Ah, Pedro Lucas é intrigado com Robson Paiva. Quem é que está tocando ali no palco? Pedro Lucas... Agora sim, não vou mentir não, a gente está bem. Rapaz, a galera fala demais, vamos fazer uma coisa. E só um detalhe, viu? A grade dessa noite de hoje era primeiro Banda Preta e depois Robson Paiva. E aí eu liguei para Pedro e falei, Pedro, eu queria muito que tu cantasse nesse show hoje também. Porque, tipo assim, eu faço muito evento corporativo. Pedro é uma referência gigantesca, né? Ele começou aí muito antes que eu. E eu falei, Pedro, as pessoas que não têm oportunidade de estar sempre nesse meio, nesse nosso círculo aí, vai ter a oportunidade de ver o show de um cara que é fantástico, que é Pedro, e também ver o meu show com essas participações, e ver o show da Banda Preta, que é quando casa com a Badá, sabe? É quando entrega ali na micareta. É a hora que a gente para de gravar, sabia? Quer dizer, Preta eu gravo só um pouquinho para poder gravar Preta, né? Para prejudicar, mas depois aí a gente começa a curtir. Com certeza, absoluto. Então vamos fazer o seguinte, vamos esperar de se arrumar. Vocês vão conferir esse momento que eu tenho certeza que é de muita emoção para ele, para mim, para muita gente também. Que torce por esse menino. Vai passar por esse trajeto arrumado até o palco, Exclusividade Batendo Pernas, fechou? Fechou. Cola no Robinho! Direto! Tem mais atração hoje, no Batendo Pernas, hoje é direto. É igual graução no DVD, bastidores. Depois de um show, o artista sentar no camarim é meio sacanagem, né, Pedrinho? Mas você já é amigo, já é parceiro. Aqui você pode ir a qualquer lugar, no meio da rua a gente para. Pedrinho, hoje a gente brinca muito, mas você que é artista local também, sabe como é complicado montar um projeto desse, gravar um DVD, trazer vários convidados. Muito bacana você estar aqui presente, viu, bicho? Obrigado, e não é à toa que eu estou aqui hoje, é por isso. Porque eu sei da dificuldade, já passei por isso, já fiz também. Sei da importância dos amigos como vocês estarem presentes, divulgando, levando adiante. E tantas participações bacanas que também vêm de todo o coração. Só participação top, né? Não sei se eu posso falar, acho que sim, porque vai passar depois, mas... Só mulheres estouradas. Já sim, já sim, já é, já é, inclusive. Já falaram, então, só a gente estourada, assim, que, né, vem apoiar mesmo. E eu estou muito feliz de estar aqui, fiz esse showzinho de abertura, para esquentar a galera, deixar a galera no grau. Showzinho é modéstia a parte, né, galera? É, só para dar, sei lá. Minha suadinha aqui, trabalhando e curtindo. Suadinha foi pesada, me pegou, inclusive, se tiver feio aí no vídeo, por favor, editor, aí não faça isso não, que é perigoso. É, editor, é, editor, sim. Não, é perigoso, olha lá, isso, que aí ele vai botar outra coisa. Faz um meme, né? Nós estamos juntos, obrigado, mano. Muito feliz também, porque a gente escuta na mídia, as brincadeiras. Pedro, o Lucas não gosta de Robson Paiva, e assim, como eu falei no podcast com ele, inclusive, para lhe convidar também no nosso PPCast, mais uma edição aí de segunda-feira, quando você puder, para a gente mostrar aí como vocês são parceiros, e a música pontual só cresce com isso. É, na verdade, isso já aconteceu um dia, não entre nós. Eu acho que o nosso mercado, ele é um mercado tão pequeno, tão disputado entre nós mesmos, que se a gente tiver uma rivalidade que não seja sadia, porque existe uma rivalidade, eu falei para ele, uma rivalidade sadia que é aquela coisa, o seu show está muito animado, o meu vai ser tão animado quanto, e todo mundo ganha, porque hoje a maioria das festas, se vocês não sabem, eu toco e o Robson também toca nas mesmas festas. Então, assim, tem espaço para todo mundo, a gente se respeita, se gosta, e assim, hoje eu estou aqui, além de fazer um show, vou ficar para torcer e curtir por ele, porque se ele subir, eu subo também, que a música do RN sobe, entendeu? Toma essa na cara. Pedro Lucas! Vamos juntos, gente, valeu. Inteligência aí em cima do palco também, chama aqui. Olha aí, o cuidado e o carinho de Robson com algumas das convidadas que já passaram por seus projetos, e eu achei uma linda, fofa aqui, que dá vontade de sentar. Não pode sentar, porque senão vamos ter um pejorativo, né? Mas todo mundo está fazendo música sentando, sentar nela, sentando nela, já é uma boa opção de presente de Natal aí. Cuidadãos demais, Robson, com os artistas, com os convidados, né? Beijinho, que coisa boa encontrar vocês batendo perna, que maravilha, viu, vocês aqui. Rapaz, você está vendo aí o cuidado dele, cada detalhe, né? Assim, Robson, todo projeto que ele faz, ele tem a dedicação de mexer em cada detalhe, e quando a gente menos espera, vem uma novidade, né? Ele sempre coloca, quando cheguei aqui, eu disse, ah, as almofadinhas. Não é só essa não, viu, gente? É mais, ó. É isso que eu quero dizer, tem mais, né, Matazinho? O cara é cuidador demais, é muito legal. E hoje, mais um sonho do bicho. Ele também é detalhista, e eu estou muito feliz e honrado em participar desse evento, desse mega DVD que ele está fazendo, né? Gravando hoje, e pelo convite, assim, me sinto muito feliz. Vai cantar o que hoje? É surpresa. Mas já vai ter passado o programa mesmo, então pode. Ah, pode. Não é ao vivo, né, se fosse. A gente vai fazer uma versão, né, da Rainha do Forró, de Eliane, uma música que foi escolhida por ele, que é uma música que ele gosta muito, e aí ele, quando disse, não, vamos falar em forró, falar em Rainha, tem que ser forró, tem que ser com você. Então, aí, vamos embora, estou dentro, vamos gravar, gente. Vamos mostrar essa participação também nesse DVD, vamos estar gravando isso aqui, e lá embaixo ele vai estar curtindo. Nessa hora, deve estar bebendo ou dando um beijo na mesma mulher, porque forrózinho com a Eliane e você cantando, não tem paria, não. Rapaz, tá bom, de verdade. O repertório, assim, tá incrível, né? É só uma música que a gente fez, e além dessa, tem várias outras participações com várias músicas maravilhosas. Robson já tem alguns projetos, alguns trabalhos com muitas músicas, ele tem um bom gosto musical, muito apurado, e é só ver uns projetos de Robson, assim, no YouTube, que você vê a dimensão de repertório de músicas que ele... Daqui a pouco, vocês vão ver o que ela está falando no palco. Mais uma vez, um prazezaço, quero que você vá também no nosso Batendo Perna, no BP Cast, né, convidada para falar um pouco dessa história, e a gente promete uma caninha para você lá. Dessa vez, eu coloco na sua boca, porque você só bota na boca da galera, essa vez eu pulo essa parte, né, eu pulo. A gente toma junto. Fechado? Na segunda perna de folga, aí dá certo demais, homem. Se você me levar uma almofada dessa, quem sabe é um baby já durma lá, né? Ou é. Chama Batendo Perna, e a gente contou por aqui, já já, em cima do palco. A Lê Juninho, Batendo Perna. Está chegando a hora, daqui a pouco ele sobe nesse palco e faz uma apresentação muito irada a vários convidados, e o Batendo Perna aqui, pertinho, mostrando tudo para vocês. E quando o DVD sair, galera, por favor, compra, compartilha, manda para a galera, muito bacana um projeto local, e o Batendo Perna, Clara, apoiando a música Potiguar. Batendo Perna, gravação do DVD de Robinho, pertinho do palco, Chama! Chama! Olha que prazer do Batendo Perna, Socorro Lima, que encantou o nosso forrozinho com o cavalo de pau, e hoje veio privilegiar a quarta-feira de Robinho. Ele que é um cara querido por todos, e hoje você arrebentou o Socorro, parabéns! Nossa, foi maravilhoso! A energia do Rio Grande do Norte de Natal é maravilhosa, 100%, e para mim foi uma satisfação muito grande receber esse convite, quero mandar um beijo todo especial, desejar muito sucesso para o meu amigo Robinho São Paiva. Ai, que delícia bater no Perna. Agora eu já quero saber quando é o seu DVD. Opa, aguarde aqui em breve, hein? Estou me organizando nos bastidores em obra. Avisa para a galera para a gente ir lá também. Não posso avisar agora, mas em breve, eu quero vocês lá também, hein? Então já está marcado, Socorro chamou, Batendo Perna vai. Socorro Lima, obrigado pelo carinho, tá? Obrigado pelo carinho. Oh, meu Deus, obrigada a vocês. E a gente continuou, ó, Batendo Perna, assim. Bem, Luquinhas, agradecer por Robinho, pelo RN, Valquerinha Santos, mais uma vez, no Batendo Perna, e numa quarta-feira, é só o Robinho para juntar essa galera toda, né? Pois é, que quarta-feira linda, né? É lotado, fiquei feliz com esse convite e o RP é meu parceiro, né? É meu amigo pessoal e meu parceiro, então tudo o que ele faz eu estou dentro. Muito legal hoje. E Valquerinha, eu vou falar um pouco de você, brilhando sempre, né? No palco que você estava falando ali, esse clima é muito legal, né? Hoje eu estou brilhando, graças a Deus, enfim. Estou feliz, carreira está... Gerenciamento da minha carreira está muito bem, a agenda está super lotada, eu estou muito feliz. Tudo que está acontecendo, a gente não espera, né? É, as coisas boas vêm acontecendo, a gente só vai agradecendo. Valquerinha, eu que lhe agradeço de sempre, a gente já sabe o quanto, a gente lhe acompanha musicalmente falando e pelo carinho que você sempre tem com a galera do público do Batendo Perna. Obrigado sempre, viu? Ai, obrigada, eu que agradeço. Obrigada, bom te ver. Valquerinha Santos, mais uma participação especial. Obrigado pelo carinho, rainha. E eu cheguei lá! Para finalizar, o mais próximo possível sentindo esse quentinho aqui, que é o quentinho que conforta nosso coração. Robinho, parabéns pelo DVD. Quando sair, faço questão de botar no programa também. Robinho Paiva! Finalizando esse DVD, tem muito mais resenha. Gisele, teve Valkyria, Socorro Lima e muito mais. Robson Paiva para vocês. Gisele, teve Valkyria, Socorro Lima e muito mais. Robinho! Todo o sucesso do mundo, irmão, para você. E a gente continua por aqui, ó. Batendo Perna, DVD de Robinho. Chama! Finalizando o nosso Batendo Perna, Robinho. Parabéns mais uma vez. Agora, se você aí está em casa e está querendo saber como aparecer no Batendo Perna, como aparecer em algum projeto nosso, muito fácil. Entra aí no nosso Instagram, arroba Batendo Perna, manda qual é o seu projeto, manda qual é a sua ideia. Juninho, eu queria que você comesse o nosso evento, a gente faz também. Queria aparecer aí no Ao Vivo, a gente faz Ao Vivo também. Tem o nosso BP Cast, vários produtos especiais para você, para o seu estilo de produto. O Batendo Perna vai fazer um vídeo especial para você, saindo da caixinha e mostrando para a galera como funciona o seu produto, seu evento e tudo mais. Então, quer saber um pouco mais? Arroba Batendo Perna, segue, espalha para a galera. E agora, nosso querido e tradicional, há 22 anos, Mico da Semana. Tchau! E até o próximo programa. Eu acho que o Mico só subiu de Robinho, meter o pão nele, viu? Se liga, se liga. Mas eu estou com raiva que ele não está vindo, entendeu? Isso chama ansiedade. Calma, viu? Mas, ó, meu tio, ele é muito legal, porque você não é muito legal mesmo. Mas tem uma certeza que ele consegue ser tão legal, mas tão legal que chega a um ponto que é muito... Isso é legal demais, né? É porque, tipo assim, deu um... Ele já... Eu e minha prima, assim, estávamos fazendo um negócio, uma leixinha ali, porque ela ia dormir na minha casa. Aí, quando ele pegou o negócio e meteu no chão, parecia que estava pegando fogo. Aí, nossa, assustou tanto que ele postou no Instagram. Só para acordar você, vocês estavam dormindo? É, ele faz coisa, tipo, ele chega de show, ele me dá um susto. Carro, susto de família. Robinho, se liga aí, viu? Elas estão entregando tudo. Quem mais? Ó, ó. Deixa o Robinho para vir para o palco logo. Chama, 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 chama. Chama ali, mas ele está vindo. Chama, chama, chama. Demora muito. Demora muito. Só não vou cantar direito, porque senão vamos cantar, chamar no palco. Aí, eu não posso fazer assim, mexendo. Quer casar comigo, ou? Ela disse que eu nunca lidei bola. Nem gravei, né, Lucas? Você não gravou? Ela não tem provas. Eu gravei, você se lascou. O que é isso? Me lasquei, olha a mulher. Na altura da balada, eu Bantendo perna Bem longe com você Bantendo perna Até nos verem na TV Bantendo perna Curtição Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501